21 de setembro é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência e um dos principais alvos desta luta é a inclusão. E quando o assunto é esse, os alunos da escola Zilnete Pereira Guimarães aqui em Guarapari dão um show, veja só. Esse aí todo sorridente, se divertindo com os amigos é o Raul. Ele tem 8 anos, está no segundo ano e estuda na escola municipal Zilnete Pereira Guimarães. Essa aqui, toda orgulhosa do filhão, é a Jaqueline. Ela contou um pouquinho da história deles. A gente teve a descoberta do quadro dele, do diagnóstico de mielo-meningocele com 24 semanas de gestação. E nesse mesmo dia a gente ficou sabendo de uma técnica nova, só 8 anos atrás, de fazer uma cirurgia ainda intrauterina, algo muito fora da nossa realidade, muito fora do nosso conhecimento. E precisou-se judicializar, fazer uma luta judicial, mas conseguimos, graças a Deus. O Raul fez uma cirurgia com 28 semanas de gestação e com as 33 semanas ele nasceu. Então, e isso com certeza foi divisor de águas para o desenvolvimento dele. De maneira geral, a mielo-meningocele é uma má formação da coluna vertebral e da medula espinhal, o que pode gerar dificuldades no desenvolvimento da criança e comprometer funções motoras. Mas essa não é uma barreira para o Raul. Ele não se vê nessa dimensão que tem grandes barreiras para a vida dele. A gente vai colocando para ele e ele já entendeu que ele pode ter algumas estratégias. Michelle é professora do Raul e se orgulha do aluno. Ela conta que aprende diariamente com o pequeno. Quando o Raul chegou, ele é um menino desejoso, ele é um menino que quer aprender. E a turma a qual ele está inserido, pelos dois anos que eu acompanho a turma, é uma turma que abraça a causa do Raul. O Raul hoje, toda atividade que nós realizamos é pensada que o Raul se sinta acolhido, capaz. Atualmente, a escola Zilnete Pereira Guimarães conta com cerca de 80 alunos com algum tipo de deficiência motora ou intelectual. As diretoras se orgulham do trabalho que vem realizando. Nosso espaço físico hoje que a gente encontra, possui um elevador que facilita muito a locomoção e os professores fazem sempre a adaptação. O preconceito não está nos nossos alunos. Muito pelo contrário, eles abraçam, eles recebem de uma forma maravilhosa. A mãe sabe que ainda existe um caminho longo para a inclusão e o fim do preconceito, mas elogia o suporte que a escola dá para o desenvolvimento do filho. No ano passado, uma situação mais específica, o Raul, ele precisou fazer uma internação, ele ficou 15 dias na UTI e a escola, a tia Michele, não tinha nenhuma obrigação específica, mas, gentilmente, preparou todas as atividades para o Raul. E uma das atividades preferidas do Raul... Educação física. Uma atividade que os alunos vão precisar utilizar as pernas ali naquele momento, ele vai utilizar os braços naturalmente, adaptando aquela atividade. Até a atividade que a gente fez ontem, os alunos tinham que transportar a bola com as pernas de um lado para o outro, ele utilizava os braços e desenvolvendo a parte motora daquilo que ele vai necessitar no futuro, no dia a dia. E os coleguinhas da escola fazem questão de estar sempre pertinho do Raul. Eu adoro ficar junto com meus colegas e eu adoro brincar, principalmente com o Raul, ele é muito legal. Tem vários deficientes, né? Autismo, cadeirante, como o Raul, né? A gente tudo trata bem, né? Se o mundo lá fora tivesse essa visão que as crianças têm de acolher, de abraçar e não ver um aluno, uma criança, um coleguinha, apenas restritos em uma cadeira de roda, como as crianças hoje não veem o Raul dessa forma, ele é uma criança como qualquer outra criança da nossa sala. E diante de tanto carinho, a mãe não contém a emoção. Eu tenho orgulho danado desse rapazinho, porque ele é força, é admiração, é carinho, é amor. Ele tem as peripécias de criança, que faz parte, mas é uma criança extremamente afetuosa, carinhosa, né? E assim, e alegria constante.